Baila, baila, sem parar, tu vais gostar, este ritmo está no ar Baila, baila, tu vais querer, tu vais ver, esta não vai acabar Baila, baila Baila, baila Mexe o umbigo, faz o que eu te digo, baila comigo, baila comigo, dá-se cabo de mim, é esse o teu fim, sou louco por ti, sou louco por ti Baila, baila, sem parar, tu vais gostar, este ritmo está no ar Baila, baila, tu vais querer, tu vais ver, esta não vai acabar Baila, baila Baila, baila Mexe o umbigo, faz o que eu te digo, baila comigo, baila comigo, baila comigo, dá-se cabo de mim, é esse o teu fim Sou louco por ti, sou louco por ti Baila, baila Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, tu vais gostar, este ritmo está no ar Baila, baila, tu vais querer, tu vais ver, esta não vai acabar E, oh, baila, baila E, oh, baila, baila Baila, baila, sem parar Tu vais gostar, este ritmo está no ar Baila, baila, tu vais querer Tu vais ver, esta não vai acabar E, oh, baila, baila E, oh, baila, baila E, oh, baila, baila E, oh, baila, baila E, oh, baila, baila